Fala pessoal, tudo bem com vocês? Há uma valentinha aqui mais uma vez E hoje o vídeo é um pouco diferente do que eu venho postando ultimamente, certo? É um vídeo que faz parte da vida de um TI, eu creio Que é montar um computador Mas esse computador não é um computador comum É algo mais especializado também Ele é um PC game, certo? A gente tá trocando, o cliente tá trocando Ele tá saindo da linha Intel E tá fazendo um upgrade agora, indo pra AMD Pronto, então vou estar gravando aqui no canal E não se esqueçam ainda de deixar um like Se inscrever no canal Que eu sempre, quando eu posso Pegar uma oportunidade inédita De pegar algum material diferente Eu tô me esforçando pra fazer isso Pra gravar e postar pra vocês E hoje vai ser no home office Essa montagem, eu não vou nem pro laboratório não Vou pra o home office Montar lá Valeu Então vamos lá pessoal Cheguei aqui agora no nosso home office Vou mostrar um pouquinho de tecnologia a mais Aqui no home office Em que a gente pode ter em nossa casa Nosso trabalho Isso é algo que eu já trabalho comercialmente também Mas que eu ainda não Vinculei aqui no nosso canal da Ponto 1 Informática Porque eu tô ajustando Essa questão ainda de empresa Mas o seguinte Aqui a gente tem uma automação residencial também Certo? Eu que fiz essa instalação Essa automação E eu trabalho vendendo ela Deixa eu demonstrar aqui um pouquinho pra vocês Porque o cenário aqui tá um pouco escuro, né? Vou querer mostrar aqui um pouquinho do gabinete Mas o ambiente tá escuro Então com a automação a gente consegue fazer o seguinte, ó Com o assistente de voz Alexa Ajustar a mesa Para 100% Pronto Mas mesmo assim ainda tá escuro, né? Então, Alexa Ligar a placa Pronto Agora a gente já melhorou mais um pouquinho aqui Eu já consigo mostrar aqui como é que tá esse gabinete Vamos lá Esse PC Game, né? Então vamos lá Esse PC Game aqui Eu deixei separado aqui ao lado As caixas dele Que o proprietário Me enviou Porque ele vai vender Esse kit, certo? Que ele já tem aqui Ele tá saindo da Intel E indo pra o kit AMD Logo um kit muito robusto Hoje é um dos mais modernos, certo? Então a gente tá saindo aqui De uma placa de vídeo GTX 1080 Ti Uma placa de vídeo muito boa Tá saindo de uma placa Amanhã aqui também MSI Tem um modelo aqui dela também Z 170A Tá saindo I7 Esse aqui também é topado E 7700K A fonte Ele vai permanecer com essa fonte aqui É uma fonte robusta da Corsair 850W E ele tem um water cooler Pra fazer a refrigeração, né? Com água É um mais simples Mas que funciona muito bem Então é isso aqui Que é o kit deles, certo? Essa placa de vídeo A gente vai remover ela Vai colocar ali na caixa de volta Esse cooler Essa refrigeração Vai permanecer no AMD A gente vai ter que trocar A base dele Porque a base do soquet da Intel É diferente da AMD As memórias vão permanecer Porque essa aqui é memória De 3600MHz A frequência dela Então já é uma memória muito boa DDR4 Ele tem uma placa de áudio aqui também A gente vai permanecer com essa placa de áudio Vamos trocar o mais Principal, né? Vamos colocar aqui A RTX 3080 Isso aqui é muito grande, galera Esse gabinete aqui já é muito grande Deixa eu ver aqui se dá pra Ter uma noção Eu ficando ao lado dele Entende o tamanho É grande, né? E pesado Essa placa de vídeo É o momento Onde o proprietário Tá ansioso Ele iria utilizar ela Nesse mesmo kit ali Mas pesquisou bastante E viu que ela não Teu seu total desempenho Permanecendo com aquele kit Se ele fosse pra andar a Intel Seria pro I9 Mas ele pesquisou bastante E preferiu Ir pra linha AMD Vou mostrar aqui Essa A caixa Ela também Aparentemente é RGB também Vou colocar aqui Não sei se vocês conseguem observar aí Nas minhas costas Ó Não dá pontual informática E dá pontual ambientes inteligentes Que é justamente Essa migração Que eu tô tendo Da parte informática Em conjunto Com a parte da automação Então vamos lá Vem bem protegida ela E ela é muito pesada Ela é tão pesada Porque ela não pode ficar No conector Ela tem uma outra Presilha Pra dar uma sustentação A ela Fazer Como se fosse uma cantoneira Isso aqui é muito grande Galera Ela tá toda Plastificada aqui ainda Vou remover Só na hora Realmente do encaixe Um detalhe Eu tô pegando aqui Com a mão assim Porque ela vem com acabamento Que eu não toco diretamente Na placa dela Nos componentes Então Nessa questão aqui Eu tô mais despreocupado Por conta disso A questão da pinagem dela Daqui Do PCI Express Ela tá protegida também Ela vem A questão que eu tava falando Com vocês Ela vem com essas pinagens Aqui, certo? Que é da PCI Express Nessa placa de vídeo ali Que ele tem A 1080 Ela vem com um conector De oito pinos E outro de seis pinos Essa daqui Ela vem com três conectores Ela necessita, né? Três conectores De oito pinos Essa placa mãe dele A fonte, na realidade A fonte que ele comprou Ela é Robuxo Certa esse ponto Ela é modular O modular que a gente fala É o seguinte Eu não sei se aqui na caixa Vai dar pra perceber Ó Os cabos dela É assim, ó A gente vai plugando O que é necessário Se a gente for ter mais HDMI HDMI não Desculpa aí É o cabo de alimentação SATA, né? Se a gente for ter mais isso A gente vai ter que Só plugar aqui E tem mais Pra ligar mais HD Mais equipamentos No Desktop Então vamos lá No momento Ele tá utilizando só um Eu questionei logo isso aí Pra saber se ele tinha Todos esses itens guardados Porque, ó Ela vem com esses cabos aqui Pra ficar mais detalhado A gente vai precisar Plugar esse aqui Esse lado desse conector Na fonte Na parte traseira E ele me dá Dois conectores De oito pinos Onde eu posso usar Só seis Deixa eu ver aqui Que tá desfocado Só seis Ou eu uso oito Certo? Então a gente tem que ter Essa Atenção Na hora que vai fazer Uma montagem De um computador desse E confirmar Se tem esses cabos Porque a gente não encontra Facilmente assim No mercado não Pelo menos aqui Em Campingando Não encontrei Pra um outro cliente Mas ele encontrou Na caixa da fonte Também Que ele deixou guardado Então não é só Uma decoração É algo que a gente Deixa organizado E guardado Placa mãe Como eu parei Há um bom tempo É da ASUS Eu tava procurando O nome da marca dela Procurei Tava pensando Que era uma BioStar Por conta desse B Mas é uma ASUS Tô vendo agora Placa mãe Bem robusta Também Pra linha AMD Vou remover ela Do plástico Aqui Só no momento Exato Que eu for Fazer a conexão Tem 4 slots Memória Então não vou Abrir ela aqui Agora não No momento não Mas é uma placa De vídeo nova Também E o processador Ryzen 5 Eu vi aqui A especificação dele Deixa eu ver Na etiqueta Pronto É um AMD Ryzen Série 5 5600X Ó A velocidade dele Em GHz É 4.6 O máximo Né Então Realmente Deve ficar muito bom Esse computador Quando tu vier rodando Os jogos aqui Ele vai Fluir muito bem Então Vamos correr aqui E vamos fazer Esse procedimento De desmontagem Desse kit E preparar Esse outro kit Pra montagem Vamos lá Alexa Fechar a cortina Dá licença A cortina Vai fechando É um radiadorzinho Realmente Certo pessoal Igual Igual Que fica Em frente De uma moto Ou um carro Como é Refrigeração A água Aí ele tem Esse radiador O cooler É um radiador E o dissipador De calor A gente vai fazer A limpeza Trocar a parte Térmica Pra poder Ligar No AMD Deixa eu mostrar Aqui A questão Que eu tava falando Corsair TX 850M Aqui A questão Dos módulos Certo Então Esse aqui É o que tá alimentando A placa de vídeo Ela vem com mais outra Opção Que eu vou Mais outro cabo Que eu vou ligar aqui Pra poder Completar a alimentação Da RTX 880 Então É isso que eu falo A gente tem que saber Se o computador Tem uma fonte adequada Pra poder utilizar Ele tem mais opções Aqui Pra poder ligar Mais outras Alimentações Ele já Demonstra aqui Já Periféricos E SATA E já Isso aqui Não É a questão Da CPU Que é Do processador E da PCI Express Então pronto Então a partir de agora Eu vou fazer A limpeza E vou Preparar Outro kit Vamos lá E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí